Música Esta quarta-feira será de tempo firme, com temperatura estável, céu limpo e sem possibilidades de chuva. A umidade relativa começa a cair, o que diminui a qualidade do ar. Em Três Lagoas, mínima de 19 graus e máxima de 33. Já Bataguaçu, apresenta mínima de 19 graus e máxima de 32. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Aparecida do Tabuado, apresenta mínima de 19 graus e máxima de 32. Brasilândia, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 18 graus e máxima de 33. E Água Clara, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Música